Irmão E aquela mão que nos protege é a mão de Deus Irmão, lamento ver você de mim se afastando E mesmo assim continuo te admirando Eu sou aquele fã que você esqueceu Irmão, sou tão pequeno me comparando a você Meu irmão Você ainda mora no meu coração Irmão Se Deus me deu o dom de cantar vou cantando Pelos caminhos que passou eu vou passando E a vitória se Deus quiser eu consigo Irmão Sou uma coisa meu coração martiriza Para que eu seja feliz você precisa Além de irmão ser o meu melhor amigo Irmão Irmão Sou tão pequeno me comparando a você Meu irmão Você ainda mora no meu coração Nascemos do mesmo ventre Crescemos do mesmo lar Vivemos da mesma arte do amar e do cantar Esta música eu canto em homenagem ao meu irmãozinho Bavirito Irmão 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 Se Deus me deu o dom de cantar vou cantando Pelos caminhos que passou eu vou passando E a vitória se Deus quiser eu consigo Irmão 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 Sou uma coisa meu coração martiriza Para que eu seja feliz você precisa Além de irmão ser o meu melhor amigo Irmão Sou tão pequeno me comparando a você Meu irmão Você ainda mora no meu coração Você ainda mora no meu coração Você ainda mora no meu coração Meu tio ganhou um pinto, raça de galo de briga Titia gostou dele e começou a fazer intriga Ela quer o pinto dentro da casa onde mora O meu tio só de pirraça deixa o pinto pra fora Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Meu tio vai no boteco pra tomar um vinho tipo Titia aproveita pra dar um trato no pinto Leva ele para o banho, enlouquece de paixão E o pinto era pequeno, agora ficou grandão Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Quando é noite de frio Quando é noite de frio, o meu tio sente pavor Titia quer o pinto embaixo do cobertor Ela é muito nervosa, manda meu tio pros quinto Se tem briga lá na cama é por causa desse pinto Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Esse piado é do pinto do meu tio Tenho dois amores, sinceros e profundos São como dois sonhos a iluminar o meu belo mundo Tenho dois remédios para as minhas dores Sou jardineiro, prisioneiro entre duas cores Dizem que sou louco, mas não dou ouvido Estou apaixonado entre dois sagrados, estou dividido E se uma delas só for ciúmes esta abertura Chorando grita que já não me atura Se uma me fere, a outra me cura Tenho duas casas cheias de ardores Tenho dois caminhos, tenho dois carinhos Tenho dois amores Entre dois castelos, leva a vida minha Porém eu pensei que não sou o rei Mas tenho duas rainhas Dizem que sou louco, mas não dou ouvido Estou apaixonado entre dois sagrados, estou dividido E se uma delas só for ciúmes esta abertura Chorando grita que já não me atura Se uma me fere, a outra me cura Tenho duas casas cheias de ardores Tenho dois caminhos, tenho dois carinhos Tenho dois amores Entre dois castelos, leva a vida minha Porém eu pensei que não sou o rei Mas tenho duas rainhas Preciso te encontrar de novo pra dizer E a noite foi maravilhosa com você E a sorte nos abriu as portas do amor E a gente fez tudo direito e tudo começou Nosso amor Nosso amor não tem preconceito Nem hora marcada Começa de dia e vai a madrugada É maravilhoso se a gente se amar Nosso amor não é fantasia É realidade Começa na sala As nossas vontades E o ponto mais alto Termina na cama Preciso te encontrar de novo pra dizer Que adoro Que adoro ter momentos lindos com você O amor O amor é tão maravilhoso Nem hora marcada Começa de dia e vai a madrugada Começa de dia e vai a madrugada É maravilhoso se a gente se amar Nosso amor Nosso amor não é fantasia É realidade Começa de dia e vai a madrugada Começa na sala As nossas vontades E o ponto mais alto Termina na cama Nas estradas Bem distante A saudade aberta E quer me dominar Piso fundo Sigo avante No volante Eu tenho que me concentrar Há quase um mês Que de uma estrada federal Pisei fundo no pedal E a carreta deslanchou Foi nesse dia Que eu dei a maior marcada Chegando numa lombada Eis que o guarda me parou Olá, seu guarda Sou um carrefeiro Sou caminhoneiro Minha vida é viajar Nesse regresso Saudade tá machucando Ela está me esperando Tenho pressa de chegar Nas estradas Bem distante A saudade aberta E quer me dominar Piso fundo Sigo avante No volante Eu tenho que me concentrar Há quase um mês Tive uma estrada Piso fundo no pedal E a carreta deslanchou Foi nesse dia Que eu dei a maior marcada Chegando numa lombada Eis que o guarda me parou Olá, seu guarda Sou um carrefeiro Sou caminhoneiro Minha vida é viajar Nesse regresso Saudade tá machucando Ela está me esperando Tenho pressa de chegar Olá, seu guarda Sou um carrefeiro Sou caminhoneiro Minha vida é viajar Nesse regresso Saudade tá machucando Ela está me esperando Tenho pressa de chegar Eu gosto de você E sei porque Você provoca Você provoca motivos Pra isso E as vezes Pode até ser casada E eu porém Já tenho pouco aviso Eu amo a minha esposa Até demais Tem coisas Que a gente não entende Não sei se tudo isso É amizade Sem grave Sem querer Você me prende As curvas do seu corpo Me dominam Seus lábios Seu sorriso É uma cela Sua blusa Decotada São as ordens Não posso Mas vivo Um beijo Por ela Eu sei que estou fazendo Coisa errada Não importa o que vai dizer o povo Por minha esposa sou apaixonado E agora me apaixonei de novo Gostar Sei que não tira pedaços Defeitos Todo olho Eu sei que tem Eu amo a minha esposa Que me adora E agora gosto de você também As curvas do seu corpo Me dominam Seus lábios Seu sorriso É uma cela Sua blusa Decotada São a sorte Não posso Mas vivo Preso Por ela Não posso Mas vivo Preso Por ela Não posso Mas vivo Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Quando você foi de mim Quase que enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outros braços Não te achei, não te senti Estou morrendo de saudade, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Que que eu fiz pra te perder Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim Eu jamais pensei um dia Que um adeus doer-se assim Se ainda quer viver Venha logo, estou no fim Estou morrendo e não me mate Amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Aqui encontrei amigos Muitas meninas também Mas não vou gastar meu tempo Conversando com ninguém Pois um sério compromisso Não é qualquer um que tem Vou sair agora mesmo Lá pra casa do meu bem Eu não vou bater na porta Nem chamá-la na janela Pois carrego no meu bolso A chave da casa dela Vou entrar devagar Fazer carinho Fazer surpresa pra ela Depois que ganhar seus beijos Vou fazer Amor com ela Amanhã na mesma hora Passo aqui pra ver vocês É o costume que eu tenho Os trinta dias do mês Depois que eu tomaram os trinta dias Simplesmente os dois ou três Lá pra casa do meu bem Eu quero ir outra vez Eu não vou bater na porta Eu não vou bater na porta Nem chamá-la na janela Pois carrego no meu bem Pois carrego no meu bolso A chave da casa dela Vou entrar devagarinho Fazer surpresa pra ela Depois que ganhar seus beijos Vou fazer Amor com ela Amanhã na mesma hora Passo aqui pra ver vocês É o costume que eu tenho Os trinta dias do mês Depois que eu tomaram os tragos Simplesmente os dois ou três Lá pra casa do meu bem Eu quero ir outra vez Eu não vou bater na porta Nem chamá-la na janela Pois carrego no meu bolso A chave da casa dela Vou entrar devagarinho Fazer surpresa pra ela Depois que ganhar seus beijos Vou fazer Amor com ela Amor com ela Amor com ela Cada vez que ele briga Te bate, te xinga E te põe pra fora Você corre pra mim Diz que ele é ruim E que não vai mais embora Diz até quem me ama Diz até quem me ama Pensa quem me engana Fica toda feliz Pra sentir o sabor Do seu corpo bonito Sempre fui bom atora Vejo que acredito Nas tamanhas mentiras Nas tamanhas mentiras Que você me diz Vai uma noite Uma noite de loucura e defeito Até que me esfriu Perante seus beijos E a saudade do outro E a saudade do outro Começa a lhe doer Volta correndo pra ele Que sempre perdoa E eu fico sozinho E você não há boa Até outra briga Vira acontecer Vira acontecer Se você me engana Fica toda feliz Pra sentir o sabor Do seu corpo bonito Sempre fui bom atora Vejo que acredito Nas tamanhas mentiras Que você me diz Vai uma noite Outra noite Outra noite De loucura e defeito Até que me esfriu Perante seus beijos E a saudade do outro Começa a lhe doer Volta correndo pra ele Que sempre perdoa E eu fico sozinho E você não há boa Até outra briga Vira acontecer Vira acontecer Voltei Voltei mais uma vez pra te dizer Que minha vida sem você não tem sentido Voltei pra te dizer que em todo instante Namorado ou amante E de amor estou perdido Voltei Voltei pra te dizer que em meu caminho Muitas pedras e espinhos Seu desprezo me atirou Será que tudo isso é o que merece Esse alguém que não te esquece E que sempre te amou E foi que eu fiz amor Para você judia tanto assim comigo Poderia ter me dado outro castigo Que não viesse torturar meu coração Que foi que eu fiz amor Para jogar fora esse nosso amor bonito Te amo tanto meu amor Não acredito Que entre nós viesse a ter separação Que foi que eu fiz amor Para você judia tanto assim comigo Poderia ter me dado outro castigo Que não viesse torturar meu coração 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 Quando a primavera Quando a primavera Vem cobrir de flores O nosso recanto No vale dos amores E as borboletas Revoando em festa O cantar dos pássaros Vindo das florestas Se você chegar Se você chegar Antes do verão Vai dar um presente Pro meu coração Vou me despertar De um profundo sono Eu que sempre quis Te fazer feliz No vale dos meus sonhos Eu que sempre quis Te fazer feliz No vale dos meus sonhos Cantar de mãos dadas Cantar de mãos dadas Correr pelos campos Sempre galopando No cavalo branco O soprar da brisa Meus cabelos assanha Ter o pôr do sol Ter o pôr do sol Atrás das montanhas Atrás das montanhas À noite as estrelas Sal ficando o céu Dormir em seus braços Em lua de mel Em lua de mel Vou me despertar De um profundo sono Eu que sempre quis Te fazer feliz No vale dos meus sonhos Eu que sempre quis Te fazer feliz No vale dos meus sonhos Eu que sempre quis Existe uma luz Quase morta No final desta rua Lugar onde os pobres de amor Vão comprar seus delírios Lugar onde comer-se alírio O amor e a paixão Onde vende afagos Feito só de ilusão Onde compra o amor Pra acalmar os martírios Lá se faz em tudo Para ter os momentos De felicidade É o recanto do amor Da paixão e a maldade Paraíso daquela Que se fez mariposa Cada um ao passado Se vendeu porque quis Ou por dentro da cidade Tem mulher de mentira Tem mulher de verdade Até quem foi honrada No papel de esforçar Ali Veio meu sobrenome Veio meu sobrenome E hoje naquele ambiente Vivendo outra vida É amante amada É a mulher preferida É a mulher preferida Mas falando de quem Mas falando de quem Foi a minha mulher Eu carrego a vergonha É esse amor É esse amor de minha amor É esse 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 amor